Olá pessoal, tudo bem? Nesse momento dos nossos estudos, nós vamos mudar um pouquinho o foco e ver a parte estética do projeto de móveis sob medida, começando pela teoria da forma. Contudo, nós não vamos nos aprofundar na Gestalt e nos aspectos fundamentais desse estudo, que já foi visto por vocês em composição. Vamos estudar a aplicação dessa teoria ao mobiliário. Eu vou deixar os links das aulas de composição nos comentários desse vídeo para vocês olharem se precisarem relembrar. De acordo com os estudos da Gestalt, o nosso cérebro possui um mecanismo autorregulador que tende a organizar as formas em todos coerentes e unificados. Ou seja, independentemente da nossa vontade ou do aprendizado que temos, o nosso cérebro busca a organização. E para configurar essa organização, o nosso cérebro enxerga as relações entre os vários elementos que compõem o objeto. No caso de um projeto de móveis sob medida, o objeto é o móvel como um todo. E os elementos que o compõem são as peças e acabamentos que nós vimos nas aulas anteriores. O objetivo do projetista deverá ser criar harmonia entre esses elementos para que o nosso cérebro perceba o móvel como algo organizado e inteiro. Então, a gente vai ver quais são os fundamentos da teoria da forma que podem ser aplicados ao projeto de móveis sob medida e que nos ajudam a obter harmonia num projeto. Vamos lá? As linhas dizem respeito às arestas que compõem os móveis e se constituem num dos fundamentos mais expressivos do projeto. Quando há predominância de linhas curvas, essas são associadas ao feminino, pois a sua sinuosidade confere leveza ao móvel. Já as linhas retas são associadas ao masculino, pois elas tornam o móvel mais austero e rígido. A predominância de linhas horizontais proporciona tranquilidade porque remete à linha do horizonte. A predominância de linhas verticais confere firmeza e a estabilidade ao móvel. As linhas inclinadas podem trazer uma sensação de desordem ou desequilíbrio, mas também podem trazer a sensação de movimento, dependendo da forma como são empregadas. A proporção dentro do ambiente é evidenciada pela relação entre as dimensões do móvel e das partes que o compõem. A proporção implica sempre na comparação entre dois elementos ou entre elementos e o todo. Um elemento é sempre grande ou pequeno, claro ou escuro, pesado ou leve, comparativamente a outro elemento próximo no campo visual. Vamos ver exemplos disso. No desenvolvimento de um projeto que contenha muitas portas, deve-se evitar colocar uma porta muito estreita ao lado de uma porta muito larga. No caso de móveis com elementos altos e elementos muito baixos, deve-se considerar as outras dimensões do móvel para se manter a proporção. Ou seja, se a altura é muito diferente, deve-se compensar com a profundidade ou com a largura. O básico da proporção diz que grandes espaços pedem móveis grandes e pequenos espaços pedem móveis menores. Por isso não é adequado projetar um grande espaço com poucos móveis ou móveis muito pequenos e deixar grandes áreas de circulação. Ergonomicamente pode parecer correto, mas esteticamente a proporção entre os elementos e o todo vai ficar incorreta. Ao mesmo tempo, a ânsia por aproveitamento de espaço pode tornar o ambiente entulhado. O equilíbrio é o estado no qual as forças agindo sobre um corpo compensam-se mutuamente. Ele é obtido por meio de duas forças de igual resistência que puxam, que atuam em direções opostas. Essa definição física também é aplicável no campo visual. O equilíbrio é obtido de modo mais simples quando é simétrico, ou seja, quando os elementos dispostos nos dois lados de um eixo imaginário são exatamente iguais. O equilíbrio assimétrico confere maior dinamismo aos ambientes, pois é obtido quando os elementos dispostos nos dois lados de um eixo imaginário são diferentes, porém possuem equilíbrio visual. O peso visual dos elementos é produzido por suas configurações de geometria, cores, texturas e materiais. Veja as imagens. Nos quartos de casal, a simetria está cada vez mais em desuso, pois já é mais difundido o entendimento de que as preferências individuais de cada um devem se sobrepor à rigidez da simetria absoluta. Isso flexibiliza inclusive o layout dos quartos de casal, além da composição de mesas de cabeceira e das próprias cabeceiras das camas. Os painéis de TV cada vez mais utilizados atualmente exigem mais criatividade dos projetistas para diferenciar um móvel exclusivo daquele produzido em série. Com isso, a assimetria tem sido um importante recurso de diferenciação desses móveis nos projetos. na relação entre os dois lados de uma unidade compositiva, deve-se cuidar para que o peso visual dos dois lados seja equilibrado, mesmo que com elementos diferentes. Observe que o fundo e as cores também têm peso visual e impactam na composição. João Gomes Filho, no livro Gestalt do Objeto, traz a ideia de unificação, que trata da igualdade ou semelhança de estímulos visuais. O autor afirma que dois princípios básicos concorrem fortemente para a unificação. Seria a lei da proximidade e a lei da semelhança. A lei da proximidade diz que elementos próximos uns dos outros tendem a ser vistos juntos e, por conseguinte, a constituir em um todo ou unidades dentro do todo. A lei de semelhança diz que a igualdade de estímulos, seja de forma, cor, tamanho, tem maior tendência de serem agrupados, constituindo-se em partes de um todo. Vamos ver alguns exemplos disso. A semelhança de estímulos, como cores e texturas, produz unificação no projeto de móveis sob medida, a partir da lei de semelhança. Outro estímulo que aplica a lei de semelhança é a repetição de detalhes decorativos em diferentes partes do móvel. A proximidade pode ser aplicada quando há cores ou formas diferentes, porém próximas no campo visual. O contraste é a oposição entre estímulos, de modo que ambos fiquem evidentes. É considerado pela literatura como a técnica de composição mais importante, pois é o contraste que evidencia formas, cores, iluminação, texturas. Seria possível entender o calor sem o frio? O alto sem o baixo? O doce sem o amargo? Então, o contraste evidencia os elementos provocando dramaticidade e estimulando a percepção do usuário. No móvel sob medida, os mesmos estímulos que produzem a unificação também produzem contraste. Cores, texturas, materiais, linhas, estilo, são estímulos que devem ser utilizados para unificar e provocar contraste no projeto. Veja. O contraste fica intensificado quando apenas um elemento é colocado em estímulo oposto aos demais. É o que ocorre quando se aplica uma textura diferente no móvel ou quando as linhas de um móvel são distintas dos demais. Contraste também pode aparecer no móvel quando se utiliza as cores como estímulo, ou ainda, quando o estilo dos móveis presentes no ambiente evidencia a oposição. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Você viu que para obter harmonia num projeto de móveis sob medida, assim como em outras artes visuais, nós aplicamos os princípios da teoria da forma, ou gestalt, como também é chamado. Nessa aula, nós vimos exemplos de aplicação de linhas, proporção, equilíbrio, unificação e contraste. Esse assunto pode ser ainda mais aprofundado com a aplicação de outras técnicas visuais ao projeto dos móveis. Contudo, os princípios apresentados já possibilitam o desenvolvimento de bons projetos de móveis sob medida. as referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima!